Olá pessoal, eu sou o Renato aqui do Pomar e Hortas Sustentáveis. Hoje eu vou mostrar aqui como que as coroas de frade se reproduzem, como acontece a propagação, as novas mudas aqui da coroa de frade. Olha só, eu fiz um vídeo mostrando essas coroas de frade, a colheita delas, eu colhi aqui próximo à minha casa, nas serras que temos aqui, eu vou deixar o link na descrição, caso você queira ver todo o processo. Mas o processo de reprodução acontece dessa forma, olha só. Assim que choveu, teve uma chuva aqui recente há uns três dias, então todas elas soltaram essas sementes, certo? Aqui elas soltam isso naturalmente quando chovem, já justamente para isso, para reproduzir, muitos bichos ainda comem essas frutas, essas frutas são doces, são comestíveis. Olha só, olha mais de perto, esses pitoquinhos aqui, olha. Essas aqui são novas frutinhas dessas, tá? Então com o tempo elas vão saindo para fora, olha só. Um estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Daqui elas já caem, vamos tirar uma aqui para a gente ver. Por dentro tem bastante sementes, olha só. A gente está focando. Aí são várias sementes. Então é dessa forma que acontece a reprodução da coroa de frade, que é um cacto, né, típico do semiárido. Lugares quentes, lugares secos. Mas quando chove, acontece isso para que elas se multipliquem. Essas aqui também já estão soltando, é um pouco mais velha. Essas são mais jovens. Temos uma menorzinha aqui e outra menorzinha aqui ainda. Olha só. Eu fiz a colheita delas, coloquei todas elas aqui. Enquanto não consegui um lugar para elas. Ainda não, coloquei ela no lugar definitivo, num vaso. Vou colocá-las em vaso. Para poder deixar elas enfeitarem da forma natural como elas devem ficar, tá? Se você gosta desses assuntos, gosta de plantar e ter alimentos saudáveis, então já vai clicando no botão de inscrever-se todos os dias às seis e meia da noite eu trago uma nova dica para você.